Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robson, antes de mais nada já sabe se inscreve no canal, vamos lá chegar logo aos 20 mil 21 pessoas seguindo a gente, muito obrigado, ainda volta um pouquinho, vamos chegar aos 19 mil mas quem sabe a gente já sabe mais, vamos continuar aqui no capítulo 102 do Hard Baby Frame que é liberar todos os planetas aqui no modo Hard, que é o preço do aço, Steel Patch, sozinho tá gente, passamos aqui pela porradeira o vídeo anterior foi o Roupa Loliste, fiz um vídeo aí com o nosso Inários, aqui vai ser um vídeo rápido e fazer Cassini que é captura, lembrando que aqui gente, é onde eu mais prefiro fazer, para pegar armas cubas e eu vou fazer um vídeo sobre armas cubas, vocês só esperam vir, vai ter mudança gente, tem mudança aí nos itens das milizinhas, deram uma nerfadinha, mas não é nada muito insofrível no Codilute Blood, Blood Rush, dá para brincar bastante ainda, tá? Bom, aqui é a versão de captura, eu vou mostrar a build aqui para vocês e vou deixar duas versões de build aí de espionagem e também de sobrevivência que fiz com o Kong, tá? Para fazer rápido aqui eu vou deixar uma build de espionagem, para que? Eu já vou entrar aqui com o Preparation, tá? Já entro com a energia full e... basicamente o que seria? Vou deixar aqui ó, tá vendo? Deixar alcance, mínimo possível, só a duração, para que? para minha sombra, sair voando e... Fum! Vai que vai, beleza? Joguanejais aqui, Preparation, tá? Então a gente tem também aqui ó, um Narama 1, para dar duração também, ó, mais duração aqui e mais... e aqui um flowzinho e mais duração aqui ó, ó, tudo duração aqui ó, gente ó, aqui melhor com duração, na verdade também ó, o que acontecer? Com o Speed Drift, com o Natural Talent, né? e tão com energia aqui no máximo, e vou apertar o 2 e vou sair voando lá no inimigo, chegou no inimigo, o que eu vou fazer? Vou apertar o 1, antes de voar, vou apertar o 1, para ter minha cópia e vou apertar o E, para puxar minha arma, minha milizinha, e vou apertar o 2 e sair voando, vai ser, essa é a mecânica aqui, tá? Aperto o 1 primeiro, chegou na missão eu aperto o 1 primeiro, outra energia full call do Preparation, tá? Aperto o 1 primeiro, já tem a minha cópia, tá? Aperto o E, para estar com a milizinha, ele vai estar com a Bramacuva, e aperto o 2 só voando, vai ser assim, aperto o 2, um, quando, mal eu caí, aperto o 2 de novo, pra ver que eu vou estar voando, perto o 2, voando, e infinito, tá? Existe uma energia aqui, um Guardian, e eu deixei o que? A arma curva, uma Bramacuva, pra o caso, tá? O nosso, o Kong vai sair metendo bala com a Bramacuva lá, tá aqui a buildzinha pra vocês testarem, tá? Como eu vi umas mudanças aí, de armas milizinhas, que é o melhor, quem sabe a gente dá uma, uma outra, outros vídeos de armas Mas é legal, tá? E eu tô usando aqui a Twin Konkur, tá? Tem um vídeo sobre ela também, vou deixar o link aqui embaixo, em cima, no final do vídeo, Twin Konkur e também outro Kong, pra vocês brincarem aí com os sublimenses, tá bom? O que que eles vão fazer? O Blood Rush vai ser nerfado, de 60 pra 40, mais ou menos, como eles falaram, e o Coldition de 120 pra 80, já foi nerfado, né? Mas vai pra 80, meu, vai continuar batendo do mesmo jeito, não se preocupa não que vai estar batendo bastante lá, falou? Essa arma aqui você pega aqui, gente, essa arma aqui você pega lá no Dojo, tá? Então vou fazer nossa missão rapidinha, tá? E aí você vai ver a mecânica aqui, o jogo tá fechado, tá? E lembrando, é nível 100+, vida, escudo e armaduras, 250%, então estamos fazendo todos os pontos aqui, tá? Tudo fazendo de novo, então a gente saiu de Júpiter e vamos fazer o que? Vamos liberar, eu poderia também de Júpiter e liberar aqui, ó, Europa, E pra ter acesso já a Void, tá vendo? Mas eu vou deixar depois, porque assim eu faço tudo de uma vez só Então a gente vai continuar esse caminho aqui, ó, Saturno, Urano e vai, vamos lá Primeiro lugar de Saturno aqui, vai ter uma missãozinha aqui de espionagem, poderia fazer com ele também, tá? Mas vamos fazer aqui, ó, com a nossa, nossa captura, beleza? Vou clicar, vamos lá começar, é uma missão muito rápida É lógico que aqui vai ter que bater no cara, é um pouco mais forte, tá? Mas a Twin Concours, mesmo que tem 100 estacados de x, ela aguenta, beleza? Vamos lá E antes de mais nada, já sabe, deixa o like no vídeo também, né? Deixa o like, não custa nada, tá aqui, ó Não esquece de deixar o likezinho no fim do vídeo, falou, gente? Deixa o like, ó, seguinte, ó, aqui, eu vou falar pra você, aperto 1, tá aqui minha cópia, tá vendo? Eu tô com a arma e ele com a melee, aperto E, eu tô com a meleezinha, aperto 2 e você voando, por trás do inimigo Basicamente só isso, ó, antes de eu cair, eu já peço de olho de novo Ó, já tá aqui ele, ó, já peguei ele, ó, rapaz, veja se tá forte Deixa ele não morrer, né? Deixa eu tomar um monte de lá, barilha de fogo aqui, ó Enquanto isso aqui, ó, foi Vamos ver se vai resistir, aperto 2 de novo e sai voando O Kong serve mais pra me proteger, tá, gente, ó Ó Eu vou ter 2 de novo, assim, eu quase, eu não, eu não, aí eu pouso, rapaz, é tão rápido que até eu me baguncei aqui Opa, peraí, aqui não De novo, ó, tá vendo? Você vê que praticamente aqui, ó, você sai voando, ó 2 de novo, ó Vai, vai por cima, vai por baixo, olha Aqui é um lugar muito bom, gente, pra você poder também pegar o seu verminzinho lá do... da arma curva, entendeu? Ó, já estamos aqui no finalzinha Foi super, rapaz, essa missão aqui, não dá nem pra fazer vídeo, porque é tão rápido Simples, fácil, rápido, do aço ainda, tudo bem, se a gente não parou nada, né, mas a gente completou aqui É um vídeo muito rápido, é muito fácil de se jogar, tá, gente, espero que tenham gostado do vídeo É um vídeo curto, mas eu vou deixar aqui a Twin Concours, o vídeo dela completinho E também pra quem quiser fazer aí sobrevivência com o Kong também dá, tá Hoje eu dou dois vídeos aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e até mais tarde, e depois a gente vem com as novidades aí que vão estar lançando, né Algumas coisinhas aí das armas, ó, vai ficar mais forte, né, eles vão, pelo que eu entendi, eles vão deixar as armas mais fortes, as primárias e secundárias Vão dar uma nefadinha nas miliezinhas, pelo menos, aparentemente, o nef é pouquinho, tá Não influencia tanto, dá pra gente brincar bastante Porque, tá, muito compensado, você tem assim, milie, se for fazer o aço, principalmente quem joga no aço A milie é muito superior, muito, as milie são muito superior às primárias e secundárias, então O certo é melhorar as primárias e secundárias, né, esqueci, deixa a milie como tá, né Deixa, melhora as primárias e secundárias, pra ficar destabilizado tudo, falou, gente Então essa foi a nossa, nossa liberação aqui, ó, antes que o pessoal pergunte alguma coisa, tá aqui, ó E vamos ver quais, isso que é o vídeo 102 Da hardcore, rapaz, esse o patch, tá vendo, já liberamos aqui, quando você finaliza um Abre isso aqui, tá vendo, ó, tem um resgate O resgate também daria pra fazer, tá, gente, tá bom Então aqui, espionagem, mas eu vou tentar fazer alguma coisa diferente pra vocês aí, falou Até mais, deixa o like aí, valeu, tchau, deixa o like aí